Oi meus amores sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal hoje trago pesquisa de preços das lojas americanas gente tem tudo para sua cozinha, para quarto, sala e muito mais como panelas, utilidades domésticas e se você gosta de pesquisar preços como eu e economizar inscreva-se no canal assim você vai nos acompanhar gente também compartilha TVs, móveis para lavanderia e muito mais como smartphones se gostar já deixa o seu like eu agradeço aos inscritos a todos que estão chegando e se inscrevendo aqui no canal sejam sempre muito bem-vindos venha conferir as novidades compartilhadas por aqui eu encontrei conjunto com 6 copos de vidro por R$15,99 e olha pessoal, jogo com 6 taças de 220 ml R$39,99 ou em duas de R$19,99 por aqui tem forno elétrico da Mondial de 6 litros por R$236,28 ou em oito de R$29,53 pesquisando no site das lojas americanas eu encontrei aparelho de jantar em Poá 20 peças no azul por R$19,99 e você pode parcelar em até 3 vezes faqueiro de noques 16 peças da Tramontina R$59,99 ou em três de R$19,99 pessoal, jogo de assadeiras no Happy Day 5 peças esse é no amarelo, mas tem outras cores R$169,99 ou em oito de R$21,24 lembrando que essa é uma pesquisa de preços feita no site das lojas americanas mas aqui no canal eu também compartilho, gente tour lá nas lojas americanas pra vocês comprar em preços e economizar faqueira em Poá 48 peças lá em Cuisine R$95,90 ou em quatro de R$23,97 se você está gostando da pesquisa inscreva-se pra acompanhar e já deixa seu like liquidificador portátil Malori com jarre de vidro R$170,60 à vista ou em oito de R$23,69 foi uma dica deixada no nosso Instagram tinha de tudo um pouco agradeço a todos que participam lá e deixaram dicas pra postar no Youtube conjunto de assadeira, gente R$95,38 ou em quatro de R$23,84 ou em três peças jogo de panelas com panela de pressão 4,5 litros R$299,89 já com desconto ou em até três vezes sem juros assadeira retangular de 4 litros vai ao forno vai ao forno R$14,36 jogo de seis copos de vidro 450 ml coloridos da casa ambiente R$116,59 ou em cinco de R$23,31 meus amores jogo de churrasco 12 peças Tramontina Jumbo R$109,99 ou em 11 de R$9,99 jogo de chicaras para café em porcelana 12 peças vem com pires de bambu R$199,90 ou em 8 de R$24,98 aparelho de jantar chá e sobremesa são 30 peças da Oxford R$379,99 ou em 8 de R$47,49 pessoal lavadora semi-automática R$512,10 ou em 3 no cartão ventilador de coluna 40 cm mundial R$189,89 ou em até 3 vezes no cartão lembrando que eu faço tour nas lojas americanas e em outras lojas como também supermercados compare preços e economize armário de lavanderia dispensa e multiuso organizador R$275,32 ou em 12 de R$22,94 se você gosta desse tipo de vídeo gosta de pesquisar preços vê tour nas lojas inscreva-se para acompanhar o canal e se gostar deixe o seu like assim o YouTube recomenda para vocês nossos próximos vídeos jogos de massa 7 peças R$199,99 ou em 8 de R$24,99 bandeja de bambu para servir aperitivos com 7 divisórias R$60,49 ou em 3 de R$20,16 marinex lasanheira com tampa decorada R$71,73 a vista ou em 4 de R$19,92 balde retrato de 5 litros R$49,80 ou em 5 de R$9,96 cafeteira com jarra térmica da Oster tem filtro removível R$330,28 à vista ou em 8 de R$44,87 jogo de panelas antiaderente 10 peças da Tramontina R$330,28 ou em 8 de R$44,87 lava e seca-me ideia de 11 quilos de R$3.400 por R$2.968,20 ou em até 3 vezes no cartão no site das lojas americanas também vende móveis para quarto fica aí a dica gente tem guarda-roupa de solteiro com espelho 3 portas 3 gavetas a Europa por R$584,91 à vista ou em 8 de R$81,23 lembrando que eu faço tudo em outras lojas que vende móveis para cozinha sala, quarto eletrodomésticos acompanha o canal para mais vídeos poltrona R$32,9,90 ou em 6 de R$54,98 micro-ondas consul espelhado 32 litros R$710,10 uma vez no cartão ou boleto ou em 12 de R$65,75 só no cartão aparelho de jantar Oxford 30 peças 353 ou em 8 de R$44,12 em pratos rasos fundos de sobremesa xícaras e pires Smart TV de 50 polegadas LG 4K UHD tem Wi-Fi Bluetooth HDR NVIDIA e muito mais pessoal R$2.899 baixou para R$2.499 e R$99 e você pode parcelar em até 3 aspirador de pó fio com vertical 2 em 1 R$185,90 no Pix e Savista ou R$192,46 em até 3 vezes no cartão jogo de panelas com revestimento cerâmico cabo de madeira 6 peças R$799,00 R$799,00 ou em 8 de R$99,87 guarda-roupa solteiro com 2 portas e 3 gavetas R$589,90 ou em 8 de R$73,73 Jogos de panelas Jogos de panelas Tramontina Monaco com 5 peças R$782,99 ou em 8 de R$108,74 Sofá Cama Berlim Sofá Cama Berlim R$1559,90 à vista em 8 de R$205,25 Lembrando pessoal que eu encontrei esse azul tem outras cores como coral preto e muito mais Se você gosta desse tipo de vídeo nos acompanhe para mais novidades Eu agradeço aos inscritos que já nos acompanham que compartilhem os nossos vídeos nas suas redes sociais e deixem suas curtidas Muito obrigada pela sua participação Multifuncional Epson Bivolt Eco Tank Tem aquele tanque de tinta colorida Wi-Fi USB R$1022,62 e pode parcelar em até 3 Jogo de pote R$52,90 ou em 2 de R$26,45 Jogo de assadeira 6 peças R$159,99 ou em 12 de R$13,33 Jogo de panelas 4 peças Línea R$1,39,40 ou em até 8 vezes sem juros Lembrando que aqui pesquisamos preços para todos os bolsas e gostos do barato ao caro Fritadeira Fryer Gourmet Filco R$717,56 ou em 8 de R$89,69 Cozinha modulada 7 peças 2.920,92 ou em 8 de R$365,11 Cobre leito gente vem 3 peças é com porta travesseiro 206,88 com desconto ou em 8 de R$25,86 Smartphone Samsung A32 Smartphone Samsung A32 128 GB câmera quadrúpula R$1,259,10 ou em até 3 vezes no cartão Jogo de panelas com fundo indução da Oster R$611,75 ou em 8 de R$84,96 Jogo com 12 peças de xícaras e pires R$69,99 R$69,99 ou em 3 de R$23,33 Bandeja porta cápsula com gaveta R$199,90 ou em 8 de R$24,98 Escova sacadora Mondial R$149,99 ou em 12 de R$12,49 Sofá cama 3 lugares R$1629,90 ou em 8 de R$214,46 Batedeira Philips Valita R$339,90 ou em 8 de R$42,48 Panela de pressão elétrica 5 litros Electrolux R$398,99 ou em 8 de R$55,41 Cozinha modulada 100% MDF 6 peças R$3,999,54 ou em até 8 vezes de R$55,49 Notebook Lenovo Ultra Fino Gente, tem SSD 256 GB 8 GB de armazenamento 43 3 R$3,559,99 por R$3,149 Faqueiro R$59,99 24 peças Põe até 6 vezes no cartão Serve até 6 pessoas E é isso que eu pude mostrar pra vocês Espero que tenham gostado Se gostou inscreva-se no canal Deixa também seu like Muito obrigado E até a próxima pesquisa E até a próxima pesquisa